Melânia Gomes faz confissão chocante sobre o passado num relato brutal e impressionante. Ponto e vírgula Melânia Gomes fez algumas revelações do passado a Daniela Oliveira no programa Alta Definição, da SIC. Ponto e vírgula Melânia Gomes é a próxima convidada do programa Alta Definição, da SIC, e a entrevista vai para o ar no próximo sábado. Dia 18 de Março. A atriz acabou por fazer algumas revelações sobre o seu passado traumático. Ponto e vírgula O que aconteceu é que eu fui abusada por uma pessoa da minha família pode, se ouvir no excerto promocional da entrevista. Ponto e vírgula A Coragem da Confissão de Uma Vida. Um relato brutal e impressionante, que é também um grito de alerta. Escreveu Daniela Oliveira na legenda do vídeo partilhado nas redes sociais. Ponto e vírgula A Caixa de Comentários encheu-se rapidamente com imensas mensagens de apoio. Um ato de coragem e libertação este desabafo brutal. Isto também me aconteceu, mas nunca tive coragem de falar, Deus a proteja e força, são apenas alguns dos exemplos. Um ato de coragem e libertação este desabafo brutal. Um ato de coragem e libertação este desabafo brutal. Obrigado.